Essa é sobre a oração, a missa de cura e libertação. A primeira coisa que não existe missa de cura e missa de libertação, porque toda missa cura e liberta, toda missa. Nunca conheci uma missa de escravidão e de enfermidade, né? Porque a gente sairia correndo, ninguém quer participar, assistir uma missa que é de enfermidade e de prisão, sair lá enfermo e aprisionado. Não, toda missa é de cura e libertação. Agora, o que é a missa? A missa é a renovação do mistério da cruz. Na missa eu vejo Deus morrer. E como dizia B.16, quando era cardeal, é a renovação solene de um rito. A missa é a renovação solene de um rito. De maneira que a missa é a missa. Quanto mais a missa é aquilo mesmo, é a missa. A missa não precisa ter adereços. Tudo que se coloca na missa perde o sentido. Então, a missa é um rito que tem início, meio e fim. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais demoradamente sobre a missa. Sobre a missa de sempre, sobre a missa antiga. Mas tem sido disseminadas nos nossos meios católicos as famosas orações de cura e libertação. As famosas práticas de missa de cura e libertação. Isso tudo é muito estranho na igreja. É muito estranho a liturgia da igreja. É muito estranho a teologia da igreja. Sobretudo é a teologia de Santo Tomás de Aquino, que é a teologia consagrada. É a teologia da igreja. É a teologia de Santo Tomás de Aquino. Todo mundo quer superar. Esses teólogos que se formam ontem, hoje quer superar Santo Tomás de Aquino. Até hoje, ninguém superou Santo Tomás de Aquino. Até hoje. É que quer falar mal, fala. Mas pelo menos estuda, fica no nível ou supera Santo Tomás de Aquino. Ninguém até hoje superou Aristóteles. Ninguém até hoje superou Sócrates. Ninguém até hoje superou Santo Tomás de Aquino. Então, estamos tranquilos. A teologia da igreja é a teologia de Santo Tomás. Então, tudo isso, sexual e missa de cura e libertação, com direito a repouso no espírito, porque é estranho, né? É estranho na hora, sobretudo na hora da consagração, o sujeito repousar no espírito. Para que o padre consagra e eleva a hóstia, se não é para Jesus ser visto e adorado? Aí o sujeito vai e repousa no espírito. Ah, é pouca carne, vontade de aparecer. Vontade de aparecer. Então, é importante a gente pegar um documento que foi feito pelos bispos de Puebla, dos mexicanos de Puebla. É interessante. Ele diz o seguinte. Isso são os bispos mexicanos que estão falando. Desde até as boas intenções, tudo bem? Dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Mas, desde as boas intenções até a questão da simonia. O fato é que missa de cura e libertação é igreja cheia. É igreja cheia, né? É igreja cheia. Quer igreja cheia? Inventa essa história de missa, de cura e libertação. Os bispos mexicanos dizem o seguinte, né? Não deixa de ser uma certa maneira de manipular a celebração desse sacramento. É necessário evitar que esse tipo de celebração se preste à exploração da emotividade. O que é que nós vemos nessas reuniões, nesses encontros, nessas coisas? Exploração da emotividade, né? E se tem gente doida, é na igreja. Nem todo mundo na igreja é louco. Nem todo mundo na igreja é louco. Não, 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 não. Mas quem tem muito louco na igreja, tem. E se tem louco na igreja e você cutuca o emocional do sujeito, olha, é fogo a coisa. É fogo a coisa. Aí sim, aí vem Jesus, aí vem Nossa Senhora, aí cai no chão. Porque até hoje eu não entendi essa história. De que é ir no chão. E vocês sabem que eu sei fazer isso? Sei. Porque eu já fiz. Eu sei fazer. Me ponha um salão com mil pessoas. Mil. E uma boa pessoa que toque violão. Cantar até canto. Mas é bom. Põe uma pessoa pra cantar também. Essas musiquinhas assim, que mexem na emoção, garanta a vocês que de mil pessoas comigo, 999 repousam no espírito. Porque eu derrubo. Derrubo com o meu poder. E derrubo com a minha unção. Eu não estou brincando, hein? Não estou brincando, não. Porque eu já fiz isso. É facinho, facinho. Olha, tem gente que antes de você começar, a oração já cai no feito jaca mole. Já cai, já acabadora, já cai no chão. Tá, mas isso é outra história. Então, é necessário evitar que esse tipo de celebração se preste à exploração da emotividade. Da necessidade de cura e de uma visão fantasiosa que algumas pessoas podem ter. Acima de tudo, nunca se pode aceitar que se faça negócio com os sofrimentos da pessoa. Como é que você vai prometer a cura, o milagre, não é? Como é que você vai prometer o milagre se você não tem um domínio sobre isso? Como a gente viu das outras vezes, a questão dos carismas. O que Santa Teresa fala sobre a questão dos carismas. São João da Cruz fala sobre a questão dos carismas. Tantos santos nos mandando ficar longe disso, não desejar. Santa Teresa e São João da Cruz até colocam os três motivos para a gente não desejar esses carismas assim extraordinários, né? Tá, e continuam os bispos. Junto com as erroneamente chamadas missas de cura, também são promovidas exorcismos. Olha, a missa não acaba nunca, porque a missa tem a missa, na missa tem o pacote de cura, depois tem o pacote de libertação, depois tem os exorcismos, depois tem os repousos, e no final de tudo, como se não bastasse, ainda tem a famosa procissão do santíssimo descabida, fora de sentido, dentro da missa. A missa é a missa, a missa não cabe nada disso. A missa não cabe a adoração do santíssimo, a missa não é para a adoração do santíssimo, a missa não é para a procissão do santíssimo. Tudo isso já está muito mais mastigado, muito mais que explicado nas diretrizes de liturgia. Ah, o que o padre faz? Não sei, eu acho que ele perdeu a aula, não sei o que está acontecendo. Mas é que os bispos são bem claros. Exorcismo, minha gente, exorcismo só se faz em momentos gravíssimos, quando depois esgotada toda a questão científica, de fato, o bispo manda, designa um padre, o bispo vai designar, designar um padre esperto, inteligente, que não seja autossugestivo, para ver se realmente o demônio está ali. 99% de casos de exorcismo não é o demônio. Tudo de cabeça da pessoa, loucura. ou querer chamar a atenção, ou querer chamar a atenção. Tem um padre aqui da minha arquidioce, é gente muito boa, gosto muito dele, mas tenho vontade de matar ele, esganar ele, sabe o que faz? Ele chega lá na paróquia dele, pessoas assim dispossessas, e ele manda para mim, manda para mim. Eu já fiz exorcismo aqui, até hoje não encontrei nada de demônio. E nem atendi a pessoa possessa, atendo o pai, atendo a mãe, atendo o namorado, e resolvo tudo. Por quê? Porque na verdade é demônio. Tem isso. Agora, no ambiente, com a musiquinha bonitinha, uma coisa sentimental, tem lugares que apagam até a luz, na penumbra. Quem não tem demônio, arruma, meu filho. Quem não tem demônio, arruma. Porque aí faz o show, cai no chão, vem meio mundo de gente rezar em cima. Rezar em cima. Teve uma vez, teve uma vez que numa dessas missas de cura e libertação, sabe, de cura e libertação, tinha um senhor lá, quieto, e veio três em cima dele, para ele rezar em línguas, e receber a libertação, o batismo do Espírito Santo, né, e receber o exorcismo, e rezava em línguas, a equipe rezando em línguas, rezando em línguas, rezando em línguas, e a pessoa que estava liderando a oração, dizia para ele, abra a boca, abra a boca, comece. Imite a gente a rezar em línguas, continua. Vai, vai, vai. E nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí, um jovem que ia passando, que fez aquela visão, disse, não vai ter jeito não, porque ele é surdo e mudo. Tem que fazer o milagre, primeiro, da surdez, curar a questão, que ele é mudo, para poder receber o dom de línguas. Então, não vai ter jeito essa oração. Então, a missa não é lugar para isso, né. Então, perde-se o sentido sacramental. Uma coisa importante, isso é importante falar. A gente tem que ter honestidade intelectual. A gente tem que ter honestidade intelectual. A renovação carismática, no início, pecou muito com essa história de missa e cura e libertação, mas depois não. Hoje, a renovação não aprova, não aceita, essas missas de cura e libertação. A própria renovação. Claro, tem exceções. Agora, o que acontece? Acontece que entram muitos padres, nesses lugares assim, que não são carismáticos, e fazem essas orações de cura e libertação. Essas missas de cura e libertação. Então, a renovação leva a fama. Olha, e o defender, né? A gente tem que ser justo, e muitas vezes, muitas vezes, a coitada da renovação nem aceita. Mas tem outros, olha, tem padres que não são carismáticos que fazem esses missos. Tem leigos que não são carismáticos, que tem o dono de cura e vai fazer. Tem movimentos novos da igreja, que usam tudo isso, e não estão ligados à renovação carismática. Mas a renovação carismática paga o pato. Paga o pato. Então, isso altera gravemente o sentido do sacramento da igreja. Isso altera gravemente o sentido teológico do sacramento da igreja. Na realidade, através da catequese, de celebrações dignas, devemos procurar que tanto a Eucaristia, como os sacramentos da penitência, da unção dos enfermos, que são os sacramentos de cura, penitência, unção dos enfermos, e instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, ajudem com a graça de Deus as pessoas que precisam de auxílio espiritual. Equilibradamente, Cristo age nos sacramentos. Então, as missas, ou orações de cura e libertação, quase sempre tem, incluso, os outros fenômenos. Como eu já falei, que é línguas estranhas, visões, visões, gente vendo um monte de coisa, e o estranhíssimo repouso no Espírito. Estranhíssimo. Então, começam a rezar, e a coisa vai acontecendo. A coisa vai acontecendo. E é interessante, que cai mesmo, cai no chão. Qualquer dia desses, acontece um problema. O pessoal fica dando a cabeça na ponta de um banco da igreja. Graças a Deus, porque pode acontecer. Imagina uma coisa dessa. Qual é o pronunciamento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé? O antigo santo ofício. Qual o pronunciamento oficial da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé? Antes de tudo, é importante relembrar que a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé ensinou e legislou sobre o assunto, já faz tempo isso, pela pena do então cardeal Ratzinger. Foi o cardeal Ratzinger, que foi o Papa 16, que redigiu um documento de instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Até o nome é católico. Instrução sobre as orações para se alcançar de Deus a cura. Nós temos um jeito católico, não é verdade? Eu dizia na missa esses dias, eu conheço o nordestino à distância. Eu conheço o nordestino à distância. De longe eu sei. Eu conheço um padre à distância. Não precisa dele estar de batina. Porque um pinguim conhece outro. E nós temos um jeito católico. Nós temos um jeito católico de ser. E, na verdade, esse carismatismo todo, além de tudo, além de querer tirar a nossa doutrina, a nossa fé reta, tira o nosso jeito católico de ser. Nunca na vida, desculpa quem gosta, aí quem gostar, continua fazendo. Nunca na vida a gente ter voado dizer a paz de Jesus. A paz de Jesus, irmão. Nunca na vida nós vivemos esse hábito. Em 20 séculos de igreja, a gente nunca teve esse hábito de ir à paz de Jesus. A gente tinha um outro hábito. Quem era de congregação mariana, quem era de... Salve Maria. O Salve Maria, sim. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. E o outro responde, sem pecado concebida. É uma forma católica, sobretudo nos países hispânicos. Nós temos um jeito nosso, um jeito católico de ir à paz de Jesus. O amor de Maria nunca foi nosso. Nunca foi nosso. Quem quiser, continue. Eu acho sem graça. Acho chato a paz de Jesus. Ainda foi o amor de Maria. Não é um jeito nosso, tá? Então, a Sagrada Congregação já se pronunciou sobre isso. Então, fala aqui a congregação. O anseio de felicidade profundamente erradicado no coração humano esteve sempre presente ao desejo de se libertar de doença e de compreender o seu sentido. Quando se experimenta, trata-se de um fenômeno humano que é interessado de uma maneira ou de outra todas as pessoas encontra na igreja a particular ressonância. Esta, de fato, vê a doença como meio de união com Cristo e de purificação espiritual e para que os lidam com a pessoa doente como uma ocasião de praticar a caridade. Não é só isso, porém, como os demais sofrimentos humanos. A doença constitui um momento privilegiado de oração, seja para pedir a graça de Deus, seja para pedir a graça de receber com espírito de fé e aceitação à vontade de Deus, seja também para implorar a cura. Se eu estou doente, então vou... Tenho duas coisas, né? Me entregar a vontade divina, ser obediente a essa vontade divina, mas também humildemente pedir de Deus a cura. Fica claro que a Santa Igreja ensina seu momento de enfermidade rico, propício ao crescimento da alma, propício à renovação da alma, a levá-la a uma profunda união com Deus, a favorecê-la com a compreensão em relação à vida e à existência desse mundo. A graça de Deus tanto está para os que sofrem como para aqueles que cuidam com generosidade dos enfermos, não é verdade? E também para aqueles que se edificam com o testemunho de resignação de tantos que no momento da dor unem-se à paixão de nosso Senhor e por ela conseguem a sua própria salvação, não é verdade? Também são católicos as intercessões para se pedir a cura segundo a vontade de Deus dos que sofrem. Assim fundamentou-se a Igreja e sustentou a devoção aos santos recorrendo à sua valiosa ajuda. Então, as preces e intercessões, as litanias, o que são as litanias, né? As intercessões, acabamos agora de pedir, né? Padre Pio, vim de depressa, socorre-nos, né? Então, a Igreja tem mil formas de se pedir o auxílio divino, mas de forma católica. É importante perceber que se por um lado a Sagrada Congregação atesta a catolicidade e, portanto, a legitimidade das orações que suplicam a Deus pela cura física, de outro mostra-se preocupada com essa forma diferente de se rogar a cura justamente por ela conter maneiras estranhas à doutrina de sempre da Igreja, como atestaram os bispos mexicanos. Não é que não se possa pedir a cura do outro. A questão é a maneira, a forma como se faz isso. A forma é que é estranha. A oração que implora o restabelecimento da saúde é, pois, uma experiência presente em todas as épocas da Igreja e, naturalmente, os dias de hoje. Nos lembra a Congregação pela Doutrina da Fé. Entretanto, pondera a Congregação. Entretanto, pondera a Sagrada Congregação. Mas, o que constitui um fenômeno sob certos aspectos novo é o multiplicar-se de reuniões de oração por vezes associadas às celebrações litúrgicas com o fim de se alcançar de Deus a cura. E, em certos casos, que não são poucos, apregou-se a existência de curas alcançadas, criando-se uma expectativa que o fenômeno se repita noutras reuniões do gênero. Em tal contexto, faz-se, por vezes, apelo a um suposto carisma de cura. O que é que a Sagrada Congregação está dizendo? Crise todo um clima. Noite, noite dos milagres. O que é que vai ter hoje na Igreja? Vai ter a noite dos milagres. O que é? É uma missa de cura e libertação. O povão vai, por quê? Noite dos milagres. Quem é que não quer um milagre? Faz um milagre em mim, né? Todo mundo quer um milagre. E o pior é que associa tudo isso a um suposto carisma de cura. Agora, interessante, qual o problema aqui? O problema aqui é que, geralmente, alguém detém esse poder de cura. Uma coisa eu pedi a Padre Pio, vim de depressa em nosso socorro. Padre Pio, vim de depressa em nosso socorro. Olha, eu olhei no mapa hoje na nossa paróquia, hoje, atualizado, pode ser que amanhã apareça, mas hoje, atualizado, não há nenhum caso de coronavírus. Na nossa paróquia aqui. Tá? Atualizei hoje. Não tem. Pode ser que amanhã apareça. Não tem. Padre Pio está mantendo as pontas. Tá, mas eu sei que é Deus realizando por ele. Deus glorificando o Padre Pio. A questão é quando o poder está em mim. Olha, é o Padre fulano que vai examinar. Esse Padre é ungido. Esse Padre é ungido. Né? Esse Padre é ungido. Então, é, é, ou fulano de tal, aquele leigo, aquele fulano, nossa oração dele, levanta, levanta defuntos, eu vou. O problema é quando você, além de, de, de atrair a pessoa para uma reunião espetacular de milagres, o, no contexto, forma-se o apelo a um suposto, a um suposto carisma de cura. Eu conheço, eu conheço, eu conheço dois padres, dois padres muito famosos, dois padres famosos. Eu conheço uma pessoa famosa que tinha uma outra pessoa famosa da família com câncer. Esses padres famosos prometeram a essa pessoa famosa que tem uma pessoa de câncer, que na oração de cura viram Jesus dizer que estava curado. e essa pessoa famosa acreditou. Só que a, a, a enferma, a pessoa enferma morreu. Morreu. E a pessoa que acreditou ficou extremamente frustrada com Deus, claro, que não cumpriu o que os outros prometeram para Deus, por Deus. Então eu chego para você, você está com câncer, e olha, em nome de Jesus está curado. Só que eu esqueci de pedir a Jesus que ele curasse. Eu esqueci de resolver com Jesus antes de prometer uma coisa que ele não disse que faria. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Logo de início, o presente documento nos traz luzes importantes para a compreensão do problema. Então vamos expor os problemas simples e pontuais. O assunto é tratado, a congregação trata esse assunto como fenômeno, como algo novo. É claríssimo que por fenômeno, por fenômeno, não se compreende a intervenção sobrenatural de Deus, já que o termo é bem usado em várias outras ciências. Fenômeno é usado em outras ciências, como sociologia, antropologia, ciências modernas. Quanto ao novo, quer indicar justamente algo desconhecido da igreja, aí que está o perigo. O que já deveria ser motivo mais que suficiente às indagações e suspeitas de um fiel atenta à doutrina apostólica. Um fiel que atenta à doutrina apostólica não deve confiar nas coisas novas. Para a igreja, as novidades não são bem-vindas. Santo Tomás vem condenar essas novidades. Vários papas condenaram as novidades, que muito tentaram introduzir no centro da igreja coisas novas. Assim, o grande Papa Pio XII, logo após a Segunda Guerra Mundial, vai se expressar preocupado. Ele diz assim, o Papa Pio XII, nós assinalamos não sem preocupação nem sem temor que alguns são excessivamente ávidos de novidades e se transviam fora dos caminhos da sã doutrina e da prudência, porque querendo e desejando renovar a santa liturgia, eles promovem muitas vezes a intervenção de princípios que, em teoria ou na prática, comprometem esta santa causa e às vezes até mancham com erros e afetam a fé católica e a doutrina ascética. A pureza da fé e da moral deve ser a regra principal dessa ciência sagrada, que é preciso conformar em todos os pontos aos mais sábios ensinamentos da igreja. Portanto, nosso dever é louvar e aprovar tudo aquilo que é bom e conter ou censurar tudo aquilo que este desia do caminho justo e verdadeiro. Grande Papa Pio XII. E ainda, existe hoje alguns entre os doutores católicos, assim como nos tempos apostólicos, que se apegam mais do que convém às novidades, no temor de passar por ignorantes e de tudo que arrasta um século de progressos científicos. Constata-se então que eles, na sua pretensão de subtrair da direção do magistério sagrado, se vêem em grande perigo de se afastar pouco a pouco da verdade divinamente revelada e de induzir outros a irem com eles ao erro. As novas opiniões, quer se inspire elas em desejo condenável de novidades, quer em qualquer louvável razão. Aqui o Papa constata o centro e a causa da crise. Qual é o centro e a causa da crise? Qual é o centro do abandono do ensino oficial da igreja, da liturgia oficial da igreja? Qual o centro? O Papa Pio XII diz o centro é justamente isto, o abandono da teologia de São Tomás. De fato, ó dor, os amadores de novidades passam naturalmente do desdém pela teologia escolástica, a falta de atenção, até ao desprezo pelo próprio magistério da igreja, que com toda sua autoridade aprova inteiramente esta teologia. Então, Pio XII, depois tem o Papa Pio X também, e por aí vai. O abandono da doutrina de São Tomás, o abandono daquilo que nos amarrava no que é reto, belo e verdadeiro. Aqui as novidades mais variadas entram pela porta da frente da igreja. Depois do concílio, tanto que o Papa Paulo VI vai dizer achamos que a fumaça de Satanás entrou por alguma brecha na casa de Deus, porque depois do concílio houve uma total disseminação disso, daquilo, e tudo deu em água abaixo, que entrou as novidades pela porta da frente, como era esperado, tanto que o Papa Paulo VI vai dizer esperávamos uma primavera, e eis que veio uma tempestade, esperávamos uma primavera, eis que veio uma tempestade. E aí vem os fenômenos carismáticos, do carismatismo que nós já falamos, a gênese, toda essa questão. Não é? Agora, tudo isso atrás das novidades. Tudo isso atrás das novidades. As orações de cura e libertação, análise, análise dessas orações. É nítida a diferença entre a oração que roga a Deus a cura e as formas carismáticas encontradas hoje. O próprio documento da congregação nos aponta diferenças. Não se nega a eficácia da oração. As curas ligadas aos lugares de oração, nos santuários, junto de relíquias dos mártires ou de outros santos, são abundantemente testemunhas ao longo da história da igreja. Na Antiguidade e na Idade Média, contribuíram para consertar, concentrar as peregrinações em determinados santuários, que se tornaram famosos, também por essa razão, como o de Martinho de Tur, ou a Catedral de São Tiago de Compostela, que muitos conhecem, e tantos outros lugares de peregrinação. Há mais de um século, com Lourdes, as curas miraculosas. Essas curas não comportam um carisma de cura. Não existe carisma de cura no Santuário de Lourdes. Não existe carisma de cura em São Tiago de Compostela. Não há alguém que detém esse carisma de cura. Então, o documento diz, não comportam essas curas que acontecem nesses lugares santos, nas relíquias, não comportam carisma de cura, porque não estão ligadas a um eventual detentor de tal carisma. Não existe um detentor de tal carisma, mas há que tê-las em conta ao procurar ajuizar sobre o ponto de vista doutrinal as referidas reuniões de curas. Geralmente, as referidas reuniões de cura sempre tem alguém que detém o carisma. Primeiro ponto, não há ninguém ou pessoa legitimadas com carisma de as curas. Diferente dos ambientes carismáticos que usam os carismas, não estou falando do movimento em si, estou falando de lugares que usam carismas, nos quais há sempre alguém que possui esse poder, que impõe as mãos, que reza, que intercede. Nas missas ditas de cura e libertação, sempre é o padre o protagonista. Aquele detém tal carisma, pode até ser auxiliado, mas é ele quem o possui. Assim também é no grupo de oração ou no grupo que mexe com carismas. Há pessoas ou pessoas especificamente com esse dom. Tanto é verdade que é comum uma multidão ocorrer a certas igrejas abandonando sua paróquia por causa da presença deste ou daquele pregador, deste ou daquele ungido. Então deixa sua paróquia e vai atrás naquela noite de um certo detentor, que quando ele chega as pessoas caem. tinha um antigo sacerdote que já é falecido, mas tem outros novos aí, que eu não vou citar o nome por elegância, mas uns padres, tinha um padre já falecido que as missas de cura e libertação, ele não era brasileiro, mas enchia estádio. E quando ele levantava a mão, todo mundo repousava no espírito dentro da missa. Então o povo ia tudo, então claro, se há aqui do lado, a parota do lado, alguém que tem esse poder, alguém que detém esses carismas, eu vou lá, eu preciso, eu quero estar presente. Então a congregação, a sagrada congregação diz, não existe isto. Não existe alguém que detenha, que na prática de 20 séculos da igreja, não existe ninguém que detenha esse poder de cura. Logo, a eficácia de cura não se encontra na missa e nos sacramentos por si mesmos, como ensina a teologia católica. na teologia católica, a eficácia da cura e da libertação se encontra na missa por ela mesma. Não precisa deixar uma lucinha, não precisa de musiquinha bonitinha para me fazer emocionar e chorar, não precisa ninguém cair no chão, não precisa três horas de missa, basta 20, 25 minutos de missa, tranquilo, o sacramento ali é uma fonte inesgotável de cura e libertação. Então diz o documento, logo a eficácia de cura não se encontra na missa e nos sacramentos por si mesmos, como ensina Santo Tomás, como ensina a igreja, mas no condutor ou pretenso detetor, detentor do poder de cura. É ele que detém o poder de cura. Então eu vou lá atrás dele e é ele que arrasta a multidão. Não é estranho que nesses ambientes surja um clima de fanatismo, claro, e supervalorização do mediador. Naturalmente vai surgir um clima de fanatismo, supervalorização do mediador, nas procissões com o Santíssimo Sacramento, dentro ou fora da missa, quem já não presenciou o padre com a mão no ascensório e a outra no fiel? Eu já vi o padre com Jesus e a mão do padre do fiel. Quem tem mais poder? Jesus é o padre que impõe as mãos do fiel. O Santíssimo é um detalhe, muitas vezes. como se não bastasse Jesus, mesmo ali presente. No famoso programa de televisão, esse aqui é meu, o texto que eu escrevi há tempo, é isso que eu estou lendo. No famoso programa de televisão, num desses momentos de cura, o sacerdote com a mão no Santíssimo e a outra no microfone, despreocupava-se com o ascensório para procurar a melhor posição da câmera. Tem uma câmera aqui, uma câmera ali. Então ele vinha com Jesus e procurava. Aí ficava assim, Jesus para cá e ali na câmera lá. Ou seja, o Santíssimo, na verdade, é um detalhe. O Santíssimo, não estou falando para exceções, tá? Não estou falando para exceções. Quer que eu desenhe? Não estou falando. Então estou falando no geralzão, tá? Não é estranho que nesse momento surja o clima de fanatismo. Sobre o uso e exposição do Santíssimo Sacramento ou procissão sem o fim para o qual reza a norma, que é a adoração, a Santa Igreja considera ilegítimo como está no documento do Cardial Hatzing. Não se pode fazer procissão do Santíssimo dentro da missa. Não se pode fazer a procissão do Santíssimo dentro da missa. Não se pode fazer a procissão do Santíssimo dentro da missa. Diz o Cardial Hatzing. Também essas celebrações são legítimas, uma vez que não se altere o seu significado autêntico. Por exemplo, não se deveria pôr em primeiro plano desejar alcançar a cura dos doentes, fazendo com que a exposição do Santíssimo venha a perder a sua finalidade. Essa, de fato, leva a reconhecer nela a admirável presença de Cristo e convida a íntima união com ele. União que atinge o auge da comunhão sacramental. Então, vou expor o Santíssimo não para conseguir a cura. Quando a exposição é fora da missa, eu não vou expor o Santíssimo para conseguir cura. Eu vou expor o Santíssimo para adorá-lo. E na adoração vou receber a cura. Não vou expor o Santíssimo para a libertação de ninguém. Vou expor o Santíssimo para adorá-lo. E na adoração tudo bem. Nesses encontros, o mediador é preponderante. Ele realiza curas. E também as proclama com anúncio solene do que ali está sendo realizado. Nesse momento, Jesus está curando alguém que se encontrava. Nesse momento, aqui em Campo Grande, aqui em Campo Grande, veio o padre Emiliano Tardif. Famoso padre Emiliano Tardif. Posso falar porque ele já morreu. E tinha um monge beneditino que tinha família aqui em Campo Grande. Esse monge beneditino era de um mosteiro do Nordeste, muito famoso também. E ele estava realmente em cadeira de roda. Só assim. Ele andava, mas as pernas eram fracas. Ele não conseguia andar muito tempo. Ele andava um pouquinho e ficava na cadeira de roda. E teve um grande encontro de cura, de milagres aqui. E então, levaram esse monge na cadeira de roda. Ele estava aqui a passeio. Ele morava lá no Nordeste. Aí, colocado à frente ali, na cadeira de roda. Mas ele andava tranquilamente sem cadeira de roda. Só que não aguentava ficar nem sequer 20 minutos fora da cadeira de roda. Então, na hora de proclamação das curas, dos milagres, o padre Emiliano Tardif proclamou. Proclamou que ali tinha um sacerdote. porque tinha outro espaço também na cadeira de roda. Que estava curado. Que podia se levantar na cadeira que estava curado. Então, esse monge, nele fez maldade. Ele assumiu a cura pra ele. E ele se levantou. E começou a andar. e quando ele se levantou. E começou a andar. Nossa, todo mundo aplaudiu. Milagre, 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 milagre. É passado aquele tempo todo, ele não conseguiu ficar nem mais 20 minutos em pé. Voltou para a cadeira de roda. Isso acontece. Então, eu não me atrevo a dizer em nome de Jesus levantando a cadeira. Vai que você leva uma queda na desgraça. Eu não me atrevo a dizer a você na cadeira. Levanta-te. Sai daí. Deus que me livre. Vai que você leva uma queda da desgraça e quebra outra perna. Não. Não tem um poder para isso. É bem verdade que muitos santos tiveram o dom da ciência e sabiam o que se encontrava no interior das almas. Padre Pio, por exemplo, era capaz de perceber toda a vida da pessoa que eu procurava. Entretanto, numa vida profundamente humilde sempre se deu por nada. Jamais pediu a Deus as tantas graças que foram derramadas nele. Nunca pediu nada. Nunca pediu nada. A congregação, a Sagrada Congregação considera arbitrária a ideia de que o carisma de cura pertence a um grupo ou a pessoa. Para a Sagrada Congregação para a doutrina da fé é arbitrário achar que o carisma de cura pertence a um grupo ou a determinada pessoa. Por conseguinte, abrindo aspas, Sagrada Congregação, nas reuniões de oração organizadas com o intuito de plorar curas, seria completamente arbitrário atribuir um carisma de cura a uma categoria de participantes, por exemplo, aos dirigentes do grupo. Seria confiar apenas na vontade totalmente livre do Espírito Santo que dá a alguns um especial carisma de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Há que recordar, por outro lado, que nem as orações mais intensas alcançam a cura de todas as doenças. Assim, São Paulo, tem de aprender do Senhor que basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder e que os sofrimentos que se tem de suportar podem ter o mesmo sentido do completo da minha carne e o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo que é a própria igreja. Tem enfermidades que são de cura que salva o sujeito. Se o sujeito não tivesse tal enfermidade não se salvaria. Se o sujeito não tivesse tal enfermidade não voltaria para Deus. Então, muitas vezes a enfermidade é mais do que cura. Ela cura e liberta também. Na conclusão do presente documento encontramos algumas disciplinas normas. Primeiro, as orações de cura litúrgica celebram-se segundo o rito prescrito e com as vestes sagradas indicadas no ordo. Então, um ritual para se pedir a cura que o padre pode realizar. Há orações prescritas e que se encontram no ritual da igreja romana. excluindo-se a possibilidade de improvisos e a mistura com outras orações. A igreja reprova que se faça oração de cura fora do ritual romano inventando oração e misturando uma coisa com outra. Dois, os que estão encarregados de preparar dintas celebrações litúrgicas deverão ater-se a essas normas na realização das mesmas. Três, a licença de realizar dintas celebrações tem de ser explícita, mesmo quando organizados por bispos ou cardeais ou estes nelas participem. O bispo e o cesano têm o direito de negar tal licença a qualquer bispo sempre que houver uma razão justa e proporcionada. É necessário, além disso, que na sua execução não se chegue sobretudo por parte de quem as orienta a formas parecidas com histerismos, a artificialidade, a teatralidade ou ao sensacionalismo. E aí vai mil normas, muitas normas sobre é absolutamente proibido inserir tais orações na celebração da Santa Missa. Vou repetir, vou desenhar. É, número três, é absolutamente proibido inserir tais orações na celebração da Santa Missa dos sacramentos e na liturgia das horas. Então, cuidado com as coisas novas. Nós vamos, não deu pra concluir tudo no outro momento, não será amanhã, mas no outro momento eu concluo esse documento. Mas, antes de concluir hoje, antes de concluir essa noite, tem uma história muito interessante. Tem uma história muito interessante. Tem uma história do rapaz, de um padre novo que vai pra paróquia e não gosta da imagem do padroeiro que é velha. Manda tirar a imagem velha e põe a imagem nova. Achava que o povo ia se revoltar com ele. O povo ficou quietinho. Ele só tá vendo? Nem o povo gostava dessa imagem que era velha. Tem que colocar coisa nova, imagem nova. O povo ficou quieto. O povo não disse nada. Quando o padre desceu com a dor bonita, com a imagem nova, o povo vão todo dar uma multidão quieto, quieto, quieto. Quando o padre gritou Viva Nossa Senhora! Era a padroeira. Viva Nossa Senhora! Os fiéis responderam A velha. E ele gritava Viva Nossa Senhora! E os fiéis A velha. Ele pensou que os fiéis engolidos. A nova. Hã? 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 Viva Nossa Senhora! A velha. Viva a doutrina da igreja! A de sempre. Viva a doutrina da igreja! Viva a oração de cura libertação da igreja! Hã de sempre! Hã de sempre! Hã de sempre!